Fala família da Demais Sapatos, hoje o vídeo é especial falando de sapato em couro legítimo, sapatênis e mocassim. Vou falar a tabela pra vocês enquanto o câmera vai mostrando a variedade. Os nossos sapatos são couro legítimo, sola costurada, antiderrapante, tá? Isso também serve pro sapatênis e pro mocassim. Cinco pares de calçado por R$ 375, sai R$ 75 a unidade. Você pode misturar sapato de couro, sapatênis e mocassim. Levando 10 pares por R$ 700, sai R$ 70 cada. Levando 20 pares por R$ 1.300, sai R$ 65 a unidade. Vale ressaltar que vocês podem misturar. Coloca sapato de couro, sapatênis, mocassim. O importante pra Demais é ser 20 pares por R$ 1.300, que sai R$ 65 a unidade. Vocês levando 30 pares por R$ 1.890, sai R$ 63 a unidade. E o combo melhor que esse é top, 50 pares de calçado por R$ 3.000, sai R$ 60 a unidade. Vem pra Demais, agora!